Zezé Spoon de Jefferson Moraes explica por que dos strikes E por ter derrubado aí o canal do Jefferson Eu vou explicar certinho o que que aconteceu Roda a vinheta A outra hein bonito Bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora a gente vai deixar o dedo no like aí rapaz Voltamos aí com os vídeos diários Segunda-feira, quatro dias sem vídeo Quinta-semana a gente dá uma relaxada pra tomar uma Porque todo vídeo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Não tem quem aguente também né turma Então a gente ficou esse tempo aí também Na quinta e na sexta a gente teve muito trampo fora do canal Então não deu pra gente acompanhar Inclusive a gente foi na gravação do DVD do Thierry Que o Zezé participou, que foi muito massa A música Zezé da Recaída Acho que foi assim o nome da música Muito massa, em breve vai ser lançada essa música aí Enfim, bora pro vídeo Turma, e se inscreve no canal Porque tem vídeos diários aqui pra vocês Sobre a música sertaneja Notícias, polêmicas, curiosidades Análise de discos Composições Tudo sobre a música sertaneja aqui Aqui a gente não tem mimimi de Ah, falamos disso ou não falamos disso? A gente fala de tudo, tá? E é isso Ponto, acabou E ó, nesse vídeo é muito importante o seu comentário Eu vejo comentário de todo mundo E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Segue a gente lá no Instagram também TV Meu Sertanejo Bom turma, mais precisamente em junho de 2021 O Jefferson Moraes veio nas suas redes sociais Mais precisamente no seu Instagram Mostrando uma chateação por conta do momento da sua carreira E também por conta de um projeto que estava indo muito bem dele E acabou recebendo strikes Você ultrapassa o direito autoral de outra pessoa Um exemplo Se eu coloco a música inteira aqui do Zezé de Camargo O Luciano é o amor Ele quiser derrubar Ele pode derrubar Porque ele é o detentor dos direitos autorais Mais ou menos assim Você usar material de outras pessoas Que você não tem autorização E tudo mais Igual se eu colocar o vídeo do 007 aqui Eu vou receber o direito autoral Um strike da detentora aí Do filme do 007 Mais ou menos isso, tá? Por exemplo, música A gente aqui do canal só pode usar 7 segundos Mais que isso A gente já pode receber strikes, tá? Vou explicar primeiro Tem que ter um contexto Pra depois mostrar o que o Zezé falou, né, turma? O Jefferson publicou na E Acho que a galera que gosta do Quem Não Chora Faz Bico Que é o canal, o projeto que ele faz covers Do Jefferson Moraes Percebeu que alguns vídeos estão sumindo O motivo tá aí no story anterior Uma pena você ser fã Fazer homenagem ao seu ídolo No caso ao Zezé E o mesmo emitir remoção do seu cover Incomodou? Não sei mais Tá aí Mandaram retirar mais um vídeo De um cara que é fã E canta porque gosta Das músicas Não pra ganhar nada Em cima Aí ele mostrou aí Os strikes, né? Recebeu Três strikes Em três vídeos Não sei se ele conseguiu Reverter isso Porque quando você toma Três strikes Você perde seu canal, né? Continuando O Jefferson publicou Devido aos acontecimentos com o meu canal Estou proibido de postar vídeos no canal de acústico Por conta de um strike sem precisão Segundo ele Então o nosso desafio será adiado até liberar isso E é que vai liberar Cuidado pro canal de vocês não cair também por conta da música dos outros E ele acabou publicando alguns stories muito chateado por conta desse fato Confere aí um trechinho E não é de agora Minha vida tem sido um inferno Na minha vida Eu não tô sendo aquela pessoa de maior sorte, não Se todo mundo acha que eu tenho gente que banca minha vida Que empresário Eu tô praticamente abandonado por todo mundo Essa até é desculpa Pra pessoa que me segue aqui Por um intuito de ouvir música Porque é isso que eu faço Música Eu tô tão desanimado dessas vidas que a gente tá passando Tô tão desanimado Não é pandemia Não é porra de nada Cara, tudo tá virando Um tormento na minha vida Tudo tá virando um tormento Até a própria música tá virando um tormento na minha vida Uma coisa que eu sou apaixonado Uma coisa que foi um presente que eu ganhei de Deus E tá virando um tormento na minha vida Eu já não sou aquele cara mais de ficar tocando violão em casa Não sou aquele cara de ficar cantando em casa Aí eu pego e começo a fazer uma coisa que eu gosto Que é o Quem Não Chora Faz Bico Ou pego e cancela meu canal Então, bicho Sempre tem espaço pra piorar tudo Bom, turma Vou já votar minha opinião aqui Que é o seguinte Cover Eu cantar com o violão aqui Ou a música de outro artista Você não precisa ter liberação, né? Porque é um cover Você não tá gravando um projeto Você não tá monetizando com isso Até porque Hoje no YouTube Pra quem não sabe Pela melodia da música Já é identificado Já é identificado E o direito autoral A monetização O dinheiro que vai cair Vai diretamente ao detentor Dos direitos autorais da música Que você está cantando Então, eu não concordo com o Strike, tá? E uma música de cover Até porque se você for procurar no YouTube aí Tem diversos covers sobre o Zezé de Camargo Luciano Cantando É o Amor Cantando... Enfim, todos os sucessos aí do Zezé Agora eu vou colocar a resposta do Zezé Sobre o que aconteceu E a parte dele Sobre os strikes Que ele deu no Jefferson Moraes Inclusive, essa entrevista foi Dada lá no canal do meu amigo Fábio Gomes Fabião Tamo junto Canal Segunda Vaz e Cia Inclusive, vai lá ver a entrevista Que ficou muito massa Uma entrevista completa do Zezé Confere aí a resposta do Zezé Eu estava tentando achar uma mensagem aqui Que eu mandei para o Marquinhos Marquinhos da Audio Mix O dia que eu... Ah, tá, voltando lá no... Voltando no Jefferson... Jefferson Moraes Moraes Falei, cara Esse menino Pega ele e dá uma lapidada nele Assim, de tempo de repertório e tudo Cara, eu não tenho dúvida Vai Investe, cara Eu falei isso para ele O que que acontece com as minhas músicas Não é só o Jefferson, não É... Que aconteceu Você monta um repertório Você grava várias músicas Você perde tempo Fica de madrugada gravando a música Ensaiando Montando melodia Grava tudo Faz um certo sucesso com a música Com o tempo A sua carreira vai ficando Antiga, vamos dizer Eu tenho 30 anos de sucesso Com o Zezé de Camargo Depois de um certo tempo Você precisa reeditar esses produtos Para as pessoas recordarem Nossa Essa música é do Zezé de Camargo Né Essa música ele gravou O sucesso é dele Porque vem novas releituras E vai passando E a sua vai ficando E aquelas músicas Vai virando Vai assumindo As pessoas que não são donas da música Vão assumindo a música no seu lugar Daí um tempo você começa Já disseram Já disseram Que a música Boate Azul Era de Bruno Maroni Eu falei Não, peraí Boate Azul foi gravado Com Joaquim Emanuel Joaquim Emanuel Original O povo da galera nova Já pensa que é Bruno Maroni Como aconteceu tudo isso Eu comecei a ter um cuidado Com o meu repertório Com as minhas músicas Porque a minha carreira Eu não aposentei ainda Não parei E depois E depois eu tenho Um contrato assinado Com uma editora Em que Todas as gravações Que estão gravadas E que não tem A autorização da editora Eles tiram do ar Não sou eu Eu não tenho o poder De tirar Não O que tirou foi A editora Que cuida Do meu Do meu repertório Por exemplo Se o cara liga pra mim E pede Zezé Esses dias mesmo Eu autorizei César Melotti e Fabiano Você pode olhar Com o César Melotti e Fabiano Você sempre gravou música Mas ali foi dentro Do primeiro disco Várias músicas minhas Todas Mas me ligam Aí eu ligo pra editora Eu falo César Melotti quer gravar Uma música minha Tá liberado Libera aí pra eles A editora libera Com a minha anuência Porque eu pedi Agora quando os artistas Gravam E não pedem a minha autorização E a editora descobre aquilo Porque aquilo não vai Pra editora A editora não recebe Direito autoral daquilo Mas o YouTube reivindica Pois é Mas O dinheiro vai pro YouTube Pra quem é dono da obra Quem que é dono da obra Que gravou Compostor Não O cantor que cantou Você entendeu Existe um outro formato O direito autoral Não é pago mais Pro cara Porque ele é dono da música É pago se tocar na rádio Você entendeu Se vender esse disco Enfim Então tudo isso Cara É uma engrenagem Muito complexa Tanto que quando eu soube Eu mandei um recado Pro menino Falei Pô eu sou fã dele O que eu queria deixar bem claro Assim Primeiro Ele é um baita de um cantor Ele ficou triste com você Ficou triste com você Falou que ficou sem te ouvir Uma semana Mas o que eu posso fazer A música Documentalmente Não pertence a mim Pertence à editora A editora Só libera Antes Só libera pra gravar Se antes A pessoa pediu Autorização É a mesma coisa De alguém pegar Um objeto seu Assumir um objeto seu Ele vai embora Então turma Já falando sobre aí O que o Zezé Acabou comentando Eu percebo que o Zezé Ele Como ele mesmo diz Ele não tem muita Familiaridade Com o YouTube Com essas ações De penalidade E tudo mais Até porque Quando você for Penalizar algum canal Exemplo Ele foi lá no canal Do Jefferson Moraes Ele não né A editora que ele tem Inclusive Foi lá no canal Do Jefferson Moraes E deu os strikes Strikes é você Derrubar o vídeo Você consegue fazer Três coisas Quando você Ver o seu material Em outro canal Dar um strike Que é a pior Resolução Pro canal Que está usando Seu material Você vai penalizar O canal Você consegue bloquear Sem Interferir no canal Da pessoa Você só vai bloquear O vídeo O vídeo não vai ser visto Mais por ninguém Ou você pegar A monetização Do canal E deixar o vídeo Da pessoa no ar No caso do Jefferson Moraes Foi dada O strike Onde ele recebeu Três strikes E perdeu o canal Acabou criando Outro Mas enfim Foi utilizado Essa A forma mais Como que eu posso dizer Mais pesada Para punir uma pessoa Que está usando O seu material Entre aspas Até porque Cover na minha opinião Ou deveria ser penalizado Porque você está Contando cover Acho que você deveria Penalizar as pessoas Que estão gravando Na maldade Como a gente vê Muitos artistas Gravando aí Sem liberação Alguma Até porque Cover Tem tantos artistas Que sobrevivem Com cover Tainá Bittencourt Tem um monte De artistas Tainá Acho que uma das Mais conhecidas Que canta cover E não tem problema Algum Você não está Trabalhando a música Você não está Monetizando a música Até falando de Monetização Eu fui dar uma olhada No quanto O canal Quem não chora Faz bico Do Jefferson Moraes Rentabilizou No último mês Entre 16 A 200 dólares 250 dólares Então assim Menos de 800 reais Ou Menos de 300 reais O canal Quem chora Faz bico Acabou monetizando E tem mais de 7 vídeos Se ele estivesse Monetizando mesmo Todos os vídeos Esse dinheiro Seria muito maior Como é cover Como eu falei pra vocês Não monetiza Turma Então Não tem um porquê Você derrubar Sei lá É uma estratégia Ruim Até porque Você penaliza O trabalho De outra pessoa Que está fazendo Cover Está tentando Ganhar um espaço Com isso Mesmo que o Jefferson É um cantor Muito conhecido Ele precisa Querendo ou não De espaço E ele estava Dando muito certo Com esses projetos De cover Mas o Zezé Mostrou aí E explicou A parte dele O que vocês acham Comentam aí Abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Vamos